Você pode não saber, mas ele está atrás de você É você cuspido escarrado, no varão de pedir um trocadão O guerreiro novo, presidiário, pode ser seu Esse filho bastardo Filho bastardo, filho bastardo Filho bastardo Pode ser um cara legal, ou mesmo um marginal Sou somente um maldificado, é a sina de um filho bastardo Alguém do louco, presidiário, pode ser seu Esse filho bastardo Filho bastardo Filho bastardo Filho bastardo Leiteia na humildade Que é a chave da malandragem Mulher linda e fodeado É meu filho bastardo Roqueiro louco Proqueiro louco Presidiário Pode ser seu É esse filho bastardo 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 Filho bastardo